Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Café com a Acupuntura. Hoje, quinta-feira, vamos fazer mais uma discussão de casos clínicos para que vocês possam, então, ter o melhor raciocínio clínico para tratar as emoções dos seus pacientes de maneira profunda. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico interessante a respeito de dificuldade de deglutição. Será que tem alguma coisa emocional interligada à dificuldade de deglutição? Interessante o que nós vamos falar aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês. Lembrando que estamos com o replay da primeira e da segunda aula liberada da Semana da Acupuntura Emocional, porque hoje, às oito horas da noite, nós teremos a nossa terceira aula. Essa terceira aula vai ser incrível. Eu vou demonstrar protocolos na prática para vocês já fazerem com os seus pacientes. Então, vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês. Então, já aproveita. Assista a primeira e a segunda aula, porque a terceira aula vai ser fundamental. É uma das aulas mais importantes, porque nela eu falo como você vai tratar. Eu fundamentei todo o processo teórico e agora eu vou entrar na prática. Show? Dificuldade de deglutição. Perfeito. Então, vamos lá. Que semanas intensas, hein? Que semanas intensas. Desde semana passada, fazendo aqui o café com a acupuntura todos os dias, né? Semana passada fiz o esquenta da Semana da Acupuntura Emocional. Essa semana, várias discussões de casos clínicos juntamente com as aulas da Semana da Acupuntura Emocional para vocês realmente mudar o patamar aí de visão de raciocínio clínico dentro da medicina chinesa. Bora? Vamos lá? Vamos falar de dificuldade de deglutição? Então, nossa paciente hoje é uma paciente, é um paciente do sexo masculino, tá? É um paciente do sexo masculino com dificuldade de deglutição, tá? Será que tem alguma coisa relacionada à parte emocional? Será que tem alguma coisa a ver com a parte emocional ou a dificuldade de deglutição? Esse paciente já foi em vários médicos, já fez vários exames e não tem nada aparente, tá? Não tem nada aparente e ele relata essa dificuldade de deglutição, tá? Então, a deglutição, ela vem por um trajeto energético, né, que o estômago e o baço faz. Então, a energia dos alimentos precisa entrar pela boca, descer ali, todo pela laringe e chegar até o estômago. Quando o paciente tem dificuldade de deglutição, essa musculatura, né, que faz esse ato de jogar o alimento para a laringe, para descer até o estômago, tem uma certa dificuldade. Então, é uma alteração muscular de toda essa musculatura mastigatória e de deglutição em si que manda esses alimentos para a laringe, tá? Então, aqui nós temos um processo de desequilíbrio da terra, desequilíbrio da terra. E esse paciente relata ter uma secreção branca na boca o tempo inteiro, tá? É uma secreção branca. Então, essa secreção também é um quadro de umidade e muco. Umidade e muco, tá? Umidade e muco que acaba acumulando ali na região da boca e que possivelmente tem uma deficiência da energia anti do pulmão que não coloca esses líquidos para circular e eles acabam gerando, então, um desdobramento de umidade e mucosidade e fica ali na região bucal. Então, a secreção branca. É um paciente que relata ter muita azia. Olha só que interessante. Vem se desdobrando em vários desequilíbrios da terra, né? Vários desequilíbrios da terra. Azia. Aí, ele entra nas questões mais emocionais, né? É um paciente muito insatisfeito. Insatisfação. Olha que interessante. Ele fala que ele é mais insatisfeito no início da semana. Olha que interessante. A insatisfação no início da semana geralmente está ligada à carga de trabalho. Ao trabalho, né? Olha que interessante. Porque quando nós temos, então, uma insatisfação no início da semana é sinal de que tem algo ali que mexe com o emocional dele. Então, possivelmente, o trabalho não é algo que deixa ele totalmente satisfeito. mesmo sendo um trabalho que ele possa gostar, às vezes, o convívio com pessoas, né? Então, algum fator possivelmente tem, porque ele relata ter insatisfação mais no início da semana. Certo? É um paciente muito negativista. Muito negativista. Mesmo sendo elogiado, desempenhando um bom papel ali na sua profissão, ele tem um negativismo muito grande. E esse negativismo pode vir por insegurança também, tá? Aqui eu vou colocar a interrogação, porque ele não trouxe isso, mas pode vir por esse fator. É um paciente que inicia muitos projetos, mas não conclui. Então, aparentemente, tem um excesso de energia yang que gera calor e acaba gerando muita motivação. E a motivação, o excesso de fogo aqui, o excesso de motivação, acaba consumindo a água, consumindo quem? Consumindo a ação. Então, ele tem muita motivação, muitos projetos, mas que não tira eles do papel, porque tá faltando a ação. Olha só que interessante isso aqui. Tá fazendo sentido isso aí pra vocês? Estão conseguindo pegar esse processo? Que interessante, né? Um paciente ter motivação, ser um bom profissional, ser muito elogiado no trabalho, mas ele tem esse negativismo, possivelmente uma insegurança, que acaba gerando, então, né, todo esse processo ali de começar muitos projetos e não concluir, de ter uma insatisfação, principalmente no início da semana. E aí ele tem dificuldade de decludição, tem um acúmulo de secreção branca ali na região da boca. E aí? O que é que parece isso pra vocês? O que é que parece isso pra vocês? Vamos lá? Vamos fazer o diagnóstico energético através da língua? Depois eu venho aqui pra trazer mais sobre a cereja do bolo desse processo. Pra gente entender como que é esse processo aqui com esse paciente. Porque aqui nós temos já um ponto de extrema importância que dá pra gente fazer uma correlação bem interessante. Então, deixa eu trazer a foto da língua aqui. Me ajudem aí a fazer o diagnóstico energético desse paciente. Primeiro, saburra, está presente ou ausente? A saburra, está presente ou ausente? Se ela está presente, ela é branca ou amarelada? Essa burra é presente, perfeito. Se ela está presente, ela é branca ou amarelada? Branca, esbrançada. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua. Essa é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arrocheada? Língua vermelha, pálida ou arrocheada? Vermelha, pálida ou arrocheada? Vermelha, pálida ou arrocheada? Avermelhada, né? Uma língua totalmente vermelha. Vermelha geral. Vermelha geral. Aqui, ó. Vamos falar um pouquinho, voltar um pouquinho nessa burra aqui, que algumas pessoas colocaram amarelada. É uma saburra mais esbrançada, mas ela pode estar caminhando para o amarelado, tá? Por quê? Porque o paciente tem uma língua muito vermelha e o calor extremo da língua pode ir trazendo a saburra para uma região amarelada ou ela pode vir de amarelada para a branca, tá? Então, não sabemos como está essa transição. Eu coloco ela mais como esbrançada. Até procurei aqui uma língua com saburra mais amarela para a gente comparar, mas eu não encontrei aqui rapidamente. Só para a gente não perder tempo, eu vou considerar ela branca, mas tem um processo de calor muito grande que pode estar levando essa saburra mais para o amarelo também, tá? Só que não está tão amarelo para a gente considerá-la amarela. Eu consideraria ela branca mesmo. Show? Olha só, a Nicole apareceu aí, estava sumida. Que satisfação ter você aqui, Nicole. Então, saburra branca, língua vermelha. Terceiro fator, alterações de forma. Essa língua apresenta alterações de forma? Tem fissuras? Tem edema? Tem marcas de dentições? O que essa língua apresenta? O que essa língua apresenta de alterações de forma para nós colocarmos aqui? Quais são as alterações de forma que essa língua apresenta? Tem fissura? Tem edemaciado? Está denteada? O que tem de alteração de forma? Tem umas fissuras, né? São as fissuras não tão profundas que tem ali no triplo aquecedor médio, tá? Tem, sim, umas certas fissuras. E está edemaciada. Tem um certo edema. Uma língua volumosa, tá? Aparentemente, essa língua não tem uma marca de dentição tão importante. Não tem uma marca de dentição tão importante. Se você olhar mais do lado esquerdo da língua do paciente, nós vamos ver ali umas alterações de formas não muito intensas. Mas já está começando a ter essas marcas de dentições. Então, eu vou colocar aqui denteada. Apesar de não ser a característica que mais chama a atenção, tá? E é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? É uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Tem brilho de líquidos orgânicos aí, de dinhê nessa língua? Sim ou não? Perfeito, uma língua úmida. Show! Chegamos nos achados da língua. Vamos traduzir isso para os padrões desequilíbrios energéticos? Olha só que interessante que temos aqui. Temos uma saburra branca, um frio, que pode estar se desdobrando para o calor, tá? Está vermelha geral, então tem calor geral. Tem fissuras no triplo aquecedor médio, tem fissura no triplo aquecedor médio, tá? Então mostra uma deficiência de energia em Ti do baço. E está edemaciada e com algumas marcas de dentições. Então tem uma estagnação de Ti do baço, do fígado e da vesícula biliar. E ela está úmida, mostrando que tem uma deficiência de energia em Ti do pulmão. Perfeito! Temos aqui então os padrões de desequilíbrios energéticos para nós trazermos aqui para os elementos. Então olha, primeiro, o paciente tem um frio. Lembra que nós falamos a respeito da insegurança? O paciente não ter ação? O paciente então tem muitos projetos, mas não tem ação para colocá-los em prática? Frio lá nos rins. Que pode estar se desdobrando por um calor. Por quê? Porque o paciente tem um calor geral tão grande, que às vezes esse calor já está chegando lá e consumindo esse frio, gerando um calor aqui na região dos rins e da bexiga. É um paciente que tem deficiência de energia em Ti do baço, que está gerando muita estagnação, desdobramento, umidade e mucosidade, que justifica a fraqueza muscular dos músculos da deglutição, que justifica a azia. E essa estagnação já está chegando lá no fígado e na vesícula biliar. Estagnação também na lateral. E tem uma deficiência da energia em Ti do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Por isso que ele tem esse acúmulo de uma secreção aqui na região da boca. Por isso que é uma língua mais úmida. Então nós percebemos o quê? Que é um quadro que temos uma cronicidade maior, porque nós temos sintomatologia no fogo, na terra, no metal e na água. Não apresentou ainda na madeira, apesar que possa ter esse paciente. Não trouxe essa informação para a gente. Principalmente eu perguntaria a respeito do sono. Está tendo muita estagnação? Possivelmente tem muita sonolência durante o dia. Às vezes a qualidade de sono não é tão boa. E desequilíbrio energético dos cinco elementos. Então nos mostram a cronicidade. E olha só que interessante. Um paciente que tem dificuldade de deglutição. Uma secreção esbranquiçada na boca. Tem azia, tem insatisfação, tem negativismo, tem... começam muitos projetos e não terminam. São muitas sintomatologias. Aí ele apresenta vários desequilíbrios energéticos, como por exemplo, calor geral, frio no rio e na bexiga, deficiência de ímã com estagnação de energia, do baço, do fígado e da vesícula biliar, e também tem um desequilíbrio de deficiência de energia e ân. Então olha só que interessante. Porque se esse paciente tem deficiência de ímã e deficiência de íã, ele tem uma deficiência de ti geral. Então também está faltando energia para esse paciente. Energia para esse paciente. E olha só que interessante. E olha só que interessante. Porque nós temos agora um processo emocional que gerou tudo isso. Qual que é o processo emocional que gerou tudo isso? Deixa eu botar vocês para colocar a cuca para ferver. Qual que é o processo emocional que gerou tudo isso? Professor, e se a pessoa toma remédios que faz dormir, como avaliar o sono? Não tem um sono de boa qualidade. Se ele precisa de remédio para dormir, o remédio é só um... algo que vai trazer o sono. Mas o sono ele é natural. Então se ele toma remédio, não tem boa qualidade do sono, nem quantidade. Apesar que o remédio faça dormir. Então você precisa reequilibrar o sono dele também. De forma natural. Show? Qual a emoção que vocês acham que está interferindo nesse paciente? Insatisfação? Tem também. Com o quê? Vou começar de baixo para cima. Então o paciente tem... Baixa musculatura de músculos da deglutição. Ele tem umidade com o muco, que faz o acúmulo dessa secreção esbranquiçada, gerando então um quadro de azia. Tudo isso aqui é da terra. A terra se desdobra no metal, que gera insatisfação. É insatisfação. Perfeito? Tudo isso aqui está sendo gerado... Vou até colocar a seta ao contrário. Tudo isso aqui está sendo gerado por conta então de muito calor, que gera muita estagnação, e a estagnação gera muita deficiência de energia e ano. Esses aqui são os padrões de desequilíbrios energéticos desse paciente. Mas por que que tem todos esses fatores? Por que que tem todos esses fatores? Olha que interessante. É um paciente que tem insatisfação no início da semana. É um paciente que tem insatisfação no início da semana. Até hoje eu não acostumei com esses emojis aqui. Quando eu faço um joinha, ele aparece um joinha, né? Aí. Que loucura. Quando você faz um coração, ele aparece um coração. Olha lá. Ainda não acostumei com isso aí. Eu só sei esses dois. Mais pra frente eu vou descobrindo mais. Então, de onde vem isso? Sendo que as questões emocionais dele é uma insatisfação no início da semana. Insatisfação no início da semana. E por que que gera essa insatisfação? Por que que gera esse quadro de ansiedade? Possivelmente. Possivelmente. Não conheço o paciente. Tô fazendo o raciocínio clínico que eu faço na anamnese dos meus pacientes. E nem sempre eu explico isso pra eles. Eu faço esse raciocínio clínico mental. E vou colhendo dados ao longo do meu tratamento pra saber se isso faz sentido ou não. Então, olha só. Por toda essa história que o paciente me contou. Que ele tem uma insatisfação no início da semana. Que ele tem essa dificuldade de deglutição. Um acúmulo de secreção branca na região da boca. Eu já penso que ele está com dificuldade de engolir. Dificuldade de deglutição. Dificuldade de engolir. Então, dificuldade de engolir alguns sapos. Dificuldade de engolir alguns sapos. Então, pode ser. Pode ser, tá? Que ele está tendo muita cobrança. No emprego. Na profissão. E pode ser uma auto-cobrança, tá? Uma auto-cobrança. Dificuldade de engolir essa cobrança dele. Às vezes ele está se cobrando muito mais do que aquilo que ele é capaz. Daquilo que ele tem ação pra fazer. Daquilo que ele realmente desejaria fazer. Desempear. Apresentar de resultados. Então, o excesso de cobrança no emprego gera essa insatisfação. Então, ele tem dificuldade. Dade. De engolir. Engolir. Uma cobrança ou uma auto-cobrança. Faz sentido isso pra vocês? Então, você está tendo dificuldade de engolir alimentação. Por quê? Porque ele tem dificuldade de engolir a própria cobrança. Ou a própria auto-cobrança dele. Ou a cobrança de outros profissionais. Ou de outros superiores no seu emprego. Por isso que a insatisfação dele é mais no início da semana. Chega domingo. A insatisfação cresce. Porque, nossa, eu tenho cinco dias de trabalho. Seis dias de trabalho ainda durante a semana. E aí, essa insatisfação vai diminuindo com a chegada do final de semana. Que aí ele vai ter um momento de dois dias, um dia e meio de descanso ali. Show? Faz sentido isso pra vocês? Se faz sentido, manda a cabecinha saindo fumaça aí. Enquanto vocês mandam a cabecinha saindo fumaça, deixa um leitão aparecer aqui pra falar bom dia pra vocês. Ah, fala bom dia, pessoal. Fala, o pessoal tá querendo te ver. Fala bom dia. Manda um beijo pra eles. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Tudo bem? Banhou? Uh, que beijão gostoso. Dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal que o papai vai continuar aqui. Tá? É. Fala tchau, pessoal. Fala pra eles que você aguarda eles na aula hoje à noite. Fala hoje à noite e eu espero vocês. Tá? Pessoal, à noite eu quase não apareço porque à noite eu vou dormir. É. Oh, que gostoso. Beijo, beijo, beijo. Dá tchau pra eles que o papai vai continuar, tá? Aí. Tchau, tchau. Tchau pra mim, não quer isso. Pode ir, porque eu fico aqui. Pronto. Passou o momento. Esse gorducho. Esse gorducho tem que aparecer aqui, senão ele fica ali. Gritando. É? É, apontando. Então, pessoal, essa dificuldade de deglutição dele fez todos os exames, não tem nada. Já foi em vários médicos, fez endoscopia, fez laringoscopia, fez vários exames e nada desse paciente apresentar algo físico. Então, na verdade, isso vem de uma questão emocional, consciencial, tá? Ele tá gerando uma autocobrança ou sendo cobrado mais do que ele é capaz de fazer. E esse excesso de cobrança dele aqui, ó, gera estagnação da Terra. Se gera estagnação, diminui o poder de ação. Se diminui o poder de ação, ele ainda tem mais motivação pra fazer, mas ele não tem ação. Não adianta nada você ter motivação, boas ideias, bons projetos, mas se você não tiver ação pra tirá-los do papel. E é isso que acontece com esse paciente, tá? A dificuldade de engolir vem dessa cobrança, tá? Isso gera insatisfação, principalmente no início da semana. Então, pra nós tratarmos esse paciente, nada melhor do que fazer um tratamento de cunho emocional. Então, aqui, dessensibilização da Terra pra melhorar o processo de estagnação, melhorar o processo de azia, melhorar a umidade, mucosidade e fleuma, tá? Dessensibilização do metal, pra quê? Pra melhorar esse processo de insatisfação. Depois, precisamos fazer a dessensibilização do fogo pra diminuir esse calor. Esse calor que está gerando muita estagnação também, tá? Dessensibilização da Terra pra diminuir a estagnação. Dessensibilização do metal pra melhorar a energia antiga e colocar essa energia pra circular, tá? E aí, depois, nós podemos fazer aqui, também a dessensibilização da água pra melhorar a força de vontade, melhorar a ação. Porque depois que você equilibra a motivação, equilibra a estagnação, melhora a circulação de energia, você pode fazer a água pra fornecer mais ação pra esse paciente. E, em algum momento do seu tratamento, fazer a dessensibilização gestacional pra limpar emoções que ele possa ter carregado desde o período que estava no ventre da mãe dele. Tá? E todas essas dessensibilizações são frutos da terapêutica da acupuntura na inteligência emocional. A acupuntura na inteligência emocional. Se você quer aprender mais sobre essa metodologia, eu te convido a assistir as duas primeiras aulas que eu fiz na semana da acupuntura emocional. Começou na segunda-feira. Na segunda-feira nós tivemos a primeira aula. Ontem nós tivemos a nossa segunda aula. E hoje nós teremos a nossa terceira aula. Inclusive, hoje eu vou demonstrar na prática como você pode começar a fazer essas dessensibilizações. Inclusive, hoje, na prática, eu vou mostrar uma outra dessensibilização, que é a dessensibilização do sistema límbico, que limpa todas as emoções. É uma dessensibilização mais geral, que limpa todas as emoções, e também clareza mental e discernimento. Então, hoje eu mostro na prática para vocês já começarem a fazer isso. E só com essa dessensibilização aqui, você já começa a apresentar resultados interessantes para os seus pacientes. Então, aguardo vocês hoje na nossa terceira aula. Vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês. Show? Só se faz essa dessensibilização com agulhas ou é possível de outra forma? É possível de outra forma, tá? As dessensibilizações você pode fazer com agulhas, com o stipper, que é uma pastilha de silício, com o stipper, que é a pastilha de silício. Elas geram uma frequência no ponto de acupuntura, gerando estímulo nesse ponto. Então, é uma pastilhinha de silício. Você pode usar. Tem resultados excelentes. Inclusive, muitos pacientes, idosos, crianças, estão usando com o stipper e tendo resultados fantásticos. Inclusive, em autismo, tá? Tem duas alunas que têm filhos autistas e que estão usando e tendo muitos resultados. Você pode usar também com o laser. Com o laser, eu prefiro usar o laser frequencial. Então, nas frequências de Nogier e nas frequências de Heninger, que nós vamos utilizar a frequência exata de cada órgão e cada víscera. Então, o ponto de cada meridiano vai ser estimulado com a frequência exata do seu meridiano, do seu órgão e da sua víscera. Agora, se você não tem o laser frequencial, que é o laser da acupuntura, você pode fazer com o laser em 4 joules. Então, dá para você fazer com vários estímulos. Muitos alunos também estão fazendo com o Shiatsu ou com o Tuinar, fazendo a compressão nos pontos e também tendo resultados. O da compressão, o resultado é um pouco mais lento. Então, você vai gastar um número maior de sessão para ter resultados melhores. Mas dá para você fazer de diversas formas esses estímulos. Perfeito? Show? Se você tem um caso clínico aqui que queria que eu traga a minha visão, me mande no direct com a foto da língua que eu coloco aqui na lista para nós fazermos. Tem alguma lista aqui para a gente ir fazendo. Então, vai ser incrível ter a participação de cada um de vocês no Café com a Cumpuntura. O Café com a Cumpuntura sempre é terça e quinta, às oito horas da manhã. Hoje, às oito horas da noite, nós teremos a nossa terceira e mais importante aula da Semana da Cumpuntura Emocional. Inclusive, na aula de hoje, eu explico como você vai baixar todo o PDF, como você vai baixar o certificado. Ainda falo sobre uma aula extra que eu farei no domingo. Olha só que interessante. E também, vou fazer o podcast Melhores Alunos amanhã, às oito e trinta. Amanhã, oito e meia da manhã, um podcast Melhores Alunos. E segunda-feira também um podcast às oito horas da manhã. Então, é muito interessante fazer todo esse processo aí para vocês verem o quanto vocês trataram as emoções dos seus pacientes vai te deixar ter resultados surpreendentes, como vocês terão resultados ainda mais fantásticos, tá? Essa aula do Café com a Cumpuntura fica gravada, tá? A aula da Semana da Cumpuntura Emocional não ficaria gravada, mas resolvemos deixar ela aberta até domingo. Então, até domingo você pode assistir essas aulas. Depois disso, elas vão sair do ar e vão sair mesmo, tá? Professor, hoje tem o curso, não vou conseguir assistir. Assista depois, ela vai ficar até domingo. 4 joules para qualquer meridiano. Se você não tem um laser frequencial, aí é, né? Aí é 4 joules para qualquer meridiano. Mas se você tem o frequencial, aí você vai usar o meridiano de cada um dos pontos. Show? Perfeito? Pessoal, então é isso aí. Tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Nos vemos hoje, às oito horas da noite, para mais uma aula daquelas de explodir os neurônios e a mão da artendinite de tanto anotar os insights que vocês vão tirar dessas aulas, tá? Um grande abraço, um excelente dia. Nos vemos mais tarde, às oito horas da noite. Quem não assistiu a primeira e a segunda aula, corra para assistir, porque vai te ajudar de uma maneira muito ímpar, tá? Assista as duas primeiras aulas, porque a aula de hoje precisa do conteúdo das duas primeiras aulas, tá? Um grande abraço, um excelente dia e até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.